Olá, amigos da Mirante News, estamos aqui novamente para falar de futebol e futebol amador aqui da nossa cidade. Ontem, domingo, eu acompanhei ali no campo do quinze de novembro a finalíssima da Copa Rio de Janeiro envolvendo as equipes do Bom Sucesso e Madureira, mas o Ademar Bright tem maiores informações. Mirante News acompanhando a final da Copa Rio de Janeiro dois mil e vinte e quatro no estádio do quinze de novembro. Bom sucesso de azul, Madureira de amarelo. Tempo normal dois a dois. Cláudio e Leão marcaram para o Madureira. Tony, o artilheiro da competição, marcou os dois gols para a equipe do bom sucesso. Tempo normal dois a dois. Nos pênaltis, bom sucesso, campeão, venceu pelo placar de dois a zero. Ele não quer coisa, nem por isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL